Apoi ainda uma cada defesa, vamos fazer essas cacuinas! Está lindo o estádio do Dragão! Vamos então agora baixar! E enquanto o deitado da equipa, vamos todos fazer essas cacuinas! E gritar-lhe uma salva! Mandai-nos, vamos lá! Ale, Porto Ale! Estou solto na tua voz! Se tem mulher a gritar, Confiça-me por nós! Você é Ale, Porto Ale! Vocês têm certeza de que podiam ser? Eu acho que sempre tem o que é! Você é Ale, Porto Ale, Porto Ale! Ale, Porto Ale! Não, não, Are... Você vai tebr sta! Não, Amor! Veja, Veja, mais últim o granddaughter do Cockro ping. Se tivesse, Se tivesse que olhar, Não, Goré! Essa equipa está quase, quase na hora, vamos lá! Galerinha das equipas! Galerinha equipa do bordo! Vargas! 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 Galerinha das equipas! A grande vitórias tem que tomar! O teu rezar, abençoado, Tem no teu campo mais um arco triunfal! Vargas! 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 A grande vitória tem que tomar! A grande vitória tem que tomar! A grande vitória tem que tomar! As opções ou ao ponto... Então, poderás emrigar! Ou a vitória tem que tomar! E o casal, abençoado, tem o teu mundo, mas o quadro se não está. Porco, 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 porco.